Olá pessoal, eu sou Cervantes Sobrinho, produtor, curta-metragista e um dos realizadores do Festival Curta Campos do Jordão, que neste ano entra em sua décima edição. Então eu estou aqui, primeiro, para agradecer ao Fabrício e a Clarissa Kushner por incluírem 16 produções que fazem parte da história do nosso festival na mostra Filmes Premiados em Festivais, que estará disponível do dia 1º ao dia 16 de outubro na plataforma vertentesdocinema.com. Tudo de graça, online, é só acessar vertentesdocinema.com e curtir o nosso cinema. Afinal, são 16 produções realizadas por cineastas de diversas regiões do Brasil, inclusive alguns deles saídos do programa de capacitação oferecido pelo Festival Curta Campos do Jordão. Então é facinho, é de graça e é só acessar vertentesdocinema.com e curtir o nosso cinema. Vamos lá? Obrigado, pessoal.